E eu quero pedir ao senhor uma palavra de conforto para a nação nessa hora. Qual a palavra que o senhor diria, por gentileza? Vamos ter fé e acreditar que a gente vai mudar o Brasil, ok? Amém! E para os enlutados, que são inúmeros, o que o senhor diria? Lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. Amém! E que Deus abençoe a sua vida. Eu vim aqui convidar o senhor para o senhor ir no gama, presidente. Muito obrigada pela atenção. Quero que o senhor vá no gama, ver eu, o Magno e o Lázaro, convidar o senhor para ir no gama. O senhor já andou em várias cidades aqui da Satélite e eu quero que o senhor vá no gama. Eu tenho dito naquela cidade o seguinte, que hoje nós temos o melhor presidente que o Brasil já teve. Por quê? Porque eu nunca vi um presidente da república sair atrás de remédio para curar o povo. Eu nunca tinha visto. O pessoal que reclama e é contra a cloroquina, não tem alternativa. Pois é, eu nunca vi. Eu sou contra isso, mas aponte qual é a outra arma. Nós sabemos que pode ser que não seja realmente isso tudo que alguns pensam. Mas é o que aparece no momento. Pois é. E tem relatos de pessoas, por exemplo, se imagina, tem muito médico favorável. É o que nós temos. Tem uma briga farmacêutica muito grande também. Eu não...